Ontem aconteceu na Avenida Paulista uma manifestação pelo impeachment de Alexandre de Moraes liderada pelo pastor Silas Malafaia. O candidato a prefeito pela cidade de São Paulo, Pablo Massal, de acordo com as imagens, foi barrado de subir no trio elétrico por um segurança. Pablo Massal escreve, cheguei direto para subir no caminhão e fui barrado, estamos sozinhos, Deus, o povo e nada mais. De acordo com matéria do Metrópolis, Silas Malafaia afirmou, ele não foi impedido de subir no carro de som. Isso é mentira, ele ficou com medinho de estar no carro de som durante os discursos contra Alexandre de Moraes. Então, só chegou quando a manifestação já tinha acabado. Esse cara não merece o voto da população de São Paulo. Pablo Massal, repostando esta matéria do Metrópolis, com as imagens de sua chegada próximo ao trio elétrico, ele escreveu. Certeza que o segurança mandou o vídeo para o Silas dizendo, chefe, fiz do jeitinho que o senhor pediu. O deputado, Nicolas Ferreira, em cima do trio elétrico, faz o M. O senador Cleitinho, durante o discurso do pachor Silas Malafaia, sai no meio da multidão e os instiga a fazer o M. Bom, mesmo o pessoal está fazendo o M. A imprensa, dizendo que Bolsonaro se apontou de joia, agora, o PSU, o Tribunal de Contas da União, o plenário. Não existe lei que diga que presentes textualíssimos, o presidente, são bens públicos. Acabou a acusação. O que você está fazendo? A perseguição. A perseguição. A perseguição. A perseguição. Ao lado do trio elétrico, Pablo Marçal sobe em cima da grade e acena para a multidão. Bolsonaro escreveu Parabéns a todos que participaram dos atos pela liberdade na Paulista. Os candidatos a prefeito por São Paulo foram convidados. O atual prefeito Ricardo Nunes e Maria Helena compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa. À altura das pautas defendidas, liberdade, anistia e equilíbrio entre os três poderes. O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso, com o evento já encerrado. Quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público. Fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros. E não foi permitido por questões óbvias. Silas Malafaia também publicou em suas redes sociais que amanhã dará uma resposta direta a Pablo Marçal sobre a verdade da manifestação do 7 de setembro. Pablo Marçal reposta a publicação do pastor e escreve Peçam para o Silas ajudar o Ramage no Rio. Já dentro do carro, saindo da Avenida Paulista, Pablo Marçal fala sobre o ocorrido e se posiciona sobre o STF. Fala Brasil! Olha o 28 aí na Paulista! Tamo juntos! Por São Paulo e pelo Brasil, cheguei em cima do evento. Tava em El Salvador. Que experiência que eu ganhei ali naquele lugar. Foi assustadora a experiência que eu tive em El Salvador. Vou compartilhar com vocês. A gente rodou um documentário. Vocês acreditam que eu fui subir do caminhão e não deixaram? Então, obrigado aí pelo carinho. Não sei quem mandou fechar o caminhão, mas... Tá de parabéns aí. A manifestação dos conservadores na Avenida Paulista. Eu sobrevoei ali. Não sei ao certo se tem mais de um milhão. Como é que tá ali? No dia 7 de setembro, o Lula é um cara que não tem o povo. Deve ser muito ruim pro Lula governar seu povo. Ninguém desconfia o porquê, né? O cara que governa seu povo. E o presidente Bolsonaro. Olha aqui, ó. Tamo saindo aqui, ó. A galera vindo da Paulista ali. E foi forte, cara. Que energia. A galera toda fazendo M. Eu chorei ali com os... Os vendedores ambulantes. Não quis vender camiseta do Brasil. Tava vendendo, era boné. E o pau tava quebrando. Escreve todo mundo assim, acredita. Não deixa passar a chance de ter Marçal prefeito dessa cidade. Nós vamos mudar esse país. Eu tô com vocês. Ó o numerozinho aí, ó. Vários de vocês precisam de abrir contas de Instagram pra ajudar na divulgação. Porque eles me frearam. Tô sem tempo de televisão. Juntaram todos pra colocar eu de bandido. Eu vou arrebentar. Agora eu tava bobinho nos debates. Agora eu vou vir com uma artilharia pesada contra esses caras. E vai ser muito forte. Acabei de sair da Paulista. Cheguei de El Salvador. Aprendi demais, amiga. Aprendi demais. E agora nós vamos peitar a bandidagem nessa cidade. O crime organizado não vai ter vez aqui nessa cidade. Eu já sei como é que faz. Dar os parabéns pro Bukele. Pro ministro da Justiça, o Gustavo. Que abriu El Salvador pra nós. Tratou a gente igual o chefe de Estado lá. A gente gravou um documentário. Tá editando esse documentário pra mostrar pra vocês. É o seguinte, eu fui censurado no meu Instagram. E eu acredito que a gente não alcançou a nossa independência até hoje. A gente tem que alcançar a independência desses comunistas vagabundos. Essa ideologia de gênero. Essa questão de aborto. Essa questão de censura prévia. Eu estou disponível pra servir vocês. Com os meus bens, com o meu tempo de qualidade. Com a minha vida, com o meu esforço. Com a minha inteligência, com a minha sabedoria. Eu tô junto com vocês. O Brasil não vai ficar na mão. Gente que alcançou o que eu alcancei tem medo de mexer com política. Nós estamos sem dinheiro na campanha, praticamente. É o último. Você vê, nós estamos em primeiro colocado. E em último lugar de arrecadação. Porque não tem dinheiro público. Então vocês podiam ajudar de alguma forma. Quem pode ajudar com dinheiro, ajuda com dinheiro. Quem pode ajudar com tempo. Quem puder cair pra cá. A gente entrou agora 30 dias pra eleição. Já que... Agora é 29, né? Terminando o dia de hoje. Nós vamos colocar o terror aqui. São Paulo é nosso, cara. O povo daqui é trabalhador. O povo daqui não gosta de moagem, não. Não gosta de conversa fiada, não. Nós vamos pra cima. Tocando o terror. Pra mostrar pro Brasil inteiro que tem como resolver. Cleitinho Azevedo! Queria ter te dado um beijo, irmão. Eu vi o Salles aí e o Rubinho. Acabei não te vendo. Eu amei ver os nossos irmãos aqui na Avenida Paulista. Queria ter chegado mais cedo, mas o avião chegou. No exato momento eu já pulei na máquina. Vim de asa rotativa. Já desci em cima da Avenida Paulista. Desci com o povo. Fui correndo, porque o carro não chegava. Eu percorri ali. A galera pediu pra ir devagar. Porque a galera não acompanha, né? A velocidade do... 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 Mas eu quero pedir algo. Ore por nós. Reze por nós. Eu tô tomando pancada da mídia inteira. E você já percebeu que eu dou conta de aguentar pancada. Vai ser até o fim. Só que agora eu vou pro ataque. Eu só fiquei na defesa. Agora eu vou pro ataque com muita força. Eles tão mudando as regras de todos os debates. E tão fazendo uma força, sabe pra quê? Pra me tirar... Pra me tirar... De quê? Do debate da Globo. Eles tão fazendo de tudo. Já não tem o tempo de televisão. Não tem o tempo de rádio. Não tem o padrinho político. Não tem absolutamente... Nada. Mas sabe o que acontece? Eu tenho Deus e o povo. E um celular e um sonho. Nós queremos derrubar essa... Essa politização do Supremo Tribunal Federal. Tá... Tá... Tá errado isso. Eu, como jurista, tô falando isso. Eu sou candidato à prefeitura de São Paulo. É a competência do prefeito. Nada tem a ver com isso. Mas o cidadão, jurista, Pablo Marçal, vê que a corte tá politizada. E a corte precisa reunir os onze e ver um sinal das ruas aqui hoje e tomar uma providência. E seguir numa direção nova. Parar de legislar, porque isso é do Congresso Nacional. Parar de tomar decisões políticas, que isso é do Presidente da República. E vamos pra cima. Vamos colocar esse país. Vamos fazer uma grande unificação desse país. E eu entrei nessa política e vou servir vocês. Eu não quero ser político profissional. Mas eu vou entrar nesse... Dia seis de outubro vai ser o dia da vingança. Grava um vídeo agora e fala. Dia seis de outubro é o dia da vingança. Vai ser assustador o dia da vingança. Rapaz, meus irmãos, olha só que bênção. Já fiz mais de mil reais trabalhando em casa. Eu achei que não era possível. Mas se eu conseguir, você também consegue. Só tenho a agradecer ao canal Cristão Também Pensa. Você que acompanha o canal Cristão Também Pensa. Precisa de uma oportunidade de trabalho pra fazer uma renda extra? É só clicar no primeiro link que tá no comentário fixado desse vídeo. Me chamar aqui no meu WhatsApp, que eu vou te ajudar.